Em 151 minutos, a gente fala que agora que o governo do estado, em parceria com a Selesc, anunciou mais de 20 milhões de reais em recursos para o setor cultural. Uma chamada pública, inclusive, vai... ... com as informações. Oi, Kelly. Então, Marta, aqui em Santa Catarina existe um programa chamado PIC, que é o programa de incentivo à cultura, ele é do governo do estado. E é um incentivo fiscal para as empresas. Esse PIC autoriza que essas empresas tenham créditos do ICMS. E, em contrapartida, essas empresas colocam dinheiro em ações para poder fomentar a cultura em todo o estado catarinense. São ações que priorizam especialmente escolas, comunidades carentes, também população de baixa renda. E o que acontece agora de manhã é justamente o lançamento de uma chamada pública com 20 milhões de reais que a Selesc está destinando para a Fundação Catarinense Cultural. Isso vai acontecer às 10h30 da manhã, no próprio prédio da Selesc, e a presença está confirmada do governador do estado, Jorginho Mello. Inclusive, na oportunidade, ele vai aproveitar também para assinar, simbolicamente, repasses para quatro projetos sociais. É mais recurso, né, Marta, chegando para a cultura do estado. E vale até a gente lembrar que Santa Catarina já havia recebido, por meio da lei do Paulo Gustavo, 60 milhões de reais. Desse dinheiro, especificamente, 16 milhões são para a arte, exceto audiovisuais. Então, os profissionais que querem, de repente, tentar participar dos editais para conseguir esse recurso, né, e poder fazer aí os seus trabalhos, a gente está falando de cultura como um todo, tirando audiovisual, é assim a regra, mas aí a gente está dizendo de biblioteca, de museu, de teatro, de música, de coral, de orquestra. Todos os profissionais desses setores podem tentar, né, pegar um pedacinho aí desse montante para poder realizar trabalhos. Porque existe uma chamada pública que está aberta e ela vai até o dia 30 de maio, não é dia 31. Repetindo, até o dia 30 de maio, esses profissionais aí podem buscar, então, a possibilidade de receber uma fatia dessa verba. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Kelly, com informações ao vivo, direto de...